Irmãos, nessa manhã nós vamos falar sobre tudo que nós já cantamos até aqui, sobre aquilo que nós já oramos. Nós vamos falar sobre o consolo de Deus. E eu gosto muito dessa música que a gente acabou de cantar, porque ela traz a paz que soa o nosso Deus, é capaz de trazer o nosso coração. Nós vamos ler sobre uma história de alguém que recebeu o consolo de Deus. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel 1, capítulo 1, versos de 1 a 18. 1 Samuel 1, versos de 1 a 18. 1 Samuel 1, versos de 1 Samuel 1, versos de 1 Samuel 1, versos de 1 Samuel 1. 2 Samuel 1, versos de 1 Samuel 1, versos de 1 Samuel 2, versos de 1 Samuel 1. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a convocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, me perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não como? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em seu ódio, estando o sacerdote Eli, sentado numa cadeia, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amadurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo, Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua cérebro, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua cérebro, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, Até quando você continuará a embriagar? Abandone o vinho. Ana respondeu, Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi milho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgo se tua cérebro é uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele lhe respondeu, Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, Espero que sejas benevolente para com a tua cérebro. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Amém. Irmãos, o sofrimento de Ana, que é relacado nesse texto, é pelo fato de que ela gostaria muito de ter filhos, mas ela era mistério. E talvez eu fosse uma coisa que já tenha experimentado essa dor e esse sofrimento. Nós vemos também que Eucana realizava uma viagem normalmente até Siló. Siló era a capital religiosa de Israel. Então essa viagem era realizada durante o período das festas judaicas. E Siló era a capital, na época anterior, a amplificação do tempo. Lá foi fixada em tabernáculo e colocada a Arca da Aliança após a conquista de Canaã. Por isso os judeus faziam essa viagem anual até lá, para adorar o Senhor no tempo. E Ana, esposa de Eucana, já fazia essa jornada até Siló há muitos anos. Ela já tinha feito isso várias vezes. Eu imagino quantas vezes ela já devia ter clamado ao Senhor pela sua situação. Quantas vezes ela devia ter derramado o seu angústio do tabernáculo na presença do Senhor. E o quanto aquilo fazia sofrer? A agonia da infertilidade para Ana era não só pelo fato dela desejar ser mãe, mas porque também naquela época as mulheres que eram estérias enfrentavam um grande preconceito social. Porque entendia-se a infertilidade como uma maldição. Então a mulher que não tinha filhos, ela estava condenada a viver na miséria quando ficasse com ela, porque teoricamente não teria que cuidar-se dela. Por isso as pessoas discriminavam muito as mulheres que eram estérias. E para piorar essa situação existia Penina, que durante todo o caminho até Siló ia perturbando Ana e gritando e falando tudo para fazer ela se sentir mal. E Penina, ela tinha prazer em fazer Ana se sentir emprestada. E Penina era a outra mulher de Ocâmbio. Irmãos, aqui cabe uma observação muito importante. O plano de Deus sempre foi um homem e uma mulher em uma relação em Ocâmbio. Mas a Bíblia não esconde a realidade de nenhum dos seus personagens. E vejo quanto sofrimento, quantos problemas isso trouxe para aquela família. Então, não é porque está escrito aqui que está certo. A Bíblia simplesmente não esconde a realidade de vida dos seus personagens. E Ana sofreu muito com as provocações de Penina. E a Bíblia diz que ela ficava sem comer. Chegava a ficar sem comer. E é muito importante. Quando a gente está angustiado, a gente realmente não consegue comer. Acho que todos já passaram por essa situação. Mas é justamente quando a gente está muito em sofrimento. A gente precisa se alimentar, a gente precisa manter bem o corpo. Mas Ana não conseguia de tão aflita, de tão angustiada. E o estado emocional de Ana, a gente pode definir como de uma mulher amargurada. Veja que há uma diferença entre uma pessoa amarga e uma pessoa amargurada. Ana não era amarga. Uma pessoa amarga, ela é maldizente, ela é murmuradora. Ana não. Ela estava amargurada. Ela estava sofrendo, estava triste. E aqui cabe um ensinamento muito importante. Nós não podemos permitir que a amargura nos faça pessoas amargas. Temos que saber separar isso bem na nossa alma. E dessa história hoje, nós vamos analisar quatro perspectivas diferentes. A reação de Eucana, que era marido, ao sofrimento de Ana, a sua esposa. A reação do sacerdote Eli, ao sofrimento de Ana. A reação de Ana, ao seu próprio sofrimento. E a reação de Deus, ao sofrimento de sua serva, Ana. Nós vamos começar a entender qual foi a reação de Eucana ao sofrimento de sua esposa. A Bíblia diz que Eucana amava muito Ana. E ele lhe dava opção dobrada. E a forma como Eucana questiona Ana no versículo 8, não te sou eu melhor do que dez filhos. Algumas pessoas entendem como um ato do seu verbo, mas não é nada disso. Eucana foi um marido muito compreensível e amava naquele perigo de sofrimento da sua esposa. Por quê? Naquela época era muito comum que as mulheres que eram estéreis, isso se descobria durante o casamento, era como que elas fossem desprezadas e até deixadas por seus maridos. Só que o discurso de Eucana, nesse texto, prova que mesmo que Ana não pudesse ter filhos, ele estava pronto e disposto a cuidar dela. E a ficar com ela por toda a vida, sem abandonar. E o ensinamento que a reação de Eucana nos traz é que nós precisamos ser compreensivos com os nossos amigos e parentes que estão em momentos de sofrimento, que estão em momentos difíceis. Por vezes, irmãos, é muito difícil permanecer ao lado de quem está em sofrimento. Porque nós temos que ouvir os lamentos, enxugar as lágrimas, carregar os fardos juntos. E às vezes, até algumas palavras duras acabam respingando na gente por conta daquele sofrimento. Não é fácil, realmente. E há muitos relatos de casais que tiveram o relacionamento destruído porque sofreram tragédias e não aguentaram por viver com o sofrimento aí do outro. E Eucana nos dá um belo exemplo de que, no momento de dor, nós precisamos amar e permanecer ao lado dos nossos queridos. Eucana foi compreensível, foi amado. E ele permaneceu ao lado de Ana. Ele estava pensando brava. Ele a amava muito, mesmo que ela não tesse filhos. Isso era algo muito especial, principalmente naquele contexto. Mas, mesmo que Eucana estivesse muito bem intencionado e quisesse proporcionar consolo a Ana, aquilo não foi suficiente. Porque Ana, ela precisava de algo maior. Ela precisava de um consolo que só o nosso Deus traz ao nosso coração. Ela precisava, sim, de uma maneira compreensível e amada. Mas ela precisava de um consolo de Deus. E qual foi a reação dela ao seu próprio sofrimento? Ana, ela chorou na presença de Deus. O choro de Ana poderia ter sido solitária, isolada. Ela poderia ter se escondido para ir chorar. Poderia ter ficado em casa, não ter ido ao tempo naquela viagem a Senhor. Mas ela sabia que essa não era a melhor opção. Ana, ela foi depositar as suas lágrimas no altar do Senhor. Mesmo muito triste e angustiada, ela foi a Brinaco para chorar na presença de Deus. É uma experiência maravilhosa quando a gente tem a oportunidade de derramar as nossas lágrimas no altar do Senhor. De estar na presença dEle e entregar o nosso sofrimento. E Ana não somente chorou na presença de Deus, mas ela orou. Ela dispôs a presença de Deus e ao chorar, ela orou e abriu o seu coração. Deus, Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sempre sabe o que estava acontecendo. Mas ela não precisava falar com a seu próprio agir. E porque Deus gosta de nos ouvir. Ele tem prazer em ouvir a oração dos seus céus. E Ana se abriu naquele momento em lágrimas, em oração, e contou a Deus sobre sua tristeza e depois o tom dEle e a sua confiança. E a oração era um momento justamente pra isso. Pra que a gente estabeleça essa comunhão com Deus. Pra que a gente entregue o nosso parvo ao Senhor. Pra que a gente encontre o descanso nele também. E o ensinamento que nos cabe sobre esse choro e essa oração de Ana é que nós também não precisamos sofrer sozinhos. Nós podemos e devemos buscar o Senhor pra encontrar consolo no meio das nossas dificuldades. E Deus, Ele quer nos receber na sua presença. Ele quer recolher as nossas lágrimas. Ele quer nos colocar fogo pra cuidar do nosso sofrimento e da nossa dor. E Ele está sim muito interessado naquilo que a gente sente. Às vezes a gente vai e vai e a gente até tem vergonha. Poxa, tanta tragédia acontecendo no mundo. Tanta criança passando fome. Tanta guerra. E eu aqui expondo a minha angústia ao Senhor. Mas Deus, Ele está interessado. E Ele tem todo o poder. Ele está interessado na sua dor e no seu problema. Ele está interessado na fome do mundo. Então, Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele quer se relacionar com a gente. E o choro na presença de Deus e a oração são momentos muito especiais disso. De relacionamento mesmo. E a presença de Deus é, de fato, o melhor lugar pra gente estar. Principalmente em dias de sofrimento. Porque não há consolo melhor. E a outra reação de Ana ao seu próprio sofrimento foi que ela fez um voto. O que ela disse a Deus? Ela disse que se recebesse um filho, ela comprometia-se a dedicar todos os dias da vida dele ao Senhor. Nesse momento, Ana não fez um voto por emoção. Ela estava bem consciente do que ela estava fazendo. E ela estava principalmente disposta a cumprir esse voto. A Bíblia tem alguns ensinamentos sobre fazer votos ao Senhor. E um deles está em Eclesiastes 5, versos de 4 a 5. Diz assim. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpri-os sem demora. Pois somente os tonos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. É muito sério fazer votos ao Senhor. E a gente não pode se deixar levar pela emoção do momento. Talvez durante um momento de profunda dor, de profundo sofrimento, a gente faça um voto ao Senhor por conta daquela angústia. Mas não esteja ciente das consequências que aquilo vai trazer. E nós não podemos fazer votos ao Senhor se não tivermos a intenção de cumprir de fato. São compromissos que Deus honra. E nós devemos honrar também. Precisamos ter essa responsabilidade de só assumir os votos que nós temos, de fato, plena intenção de cumprir. A gente não pode se deixar levar pela emoção do momento, porque depois Deus cobra. E Ele se decepciona quando a gente não cumprir os nossos votos, porque Ele é fiel. E Ele está sempre ponta a nos perdoar, é claro. Mas nós devemos buscar, sim, trabalhar essa nossa fidelidade ao Senhor. E só fazendo aqueles votos que nós vamos cumprir. Esse voto que a Ana fez, ela estava disposta a cumprir. Ela sabia o que significava ter um filho, depois de tantos anos de esterendade, o mesmo tempo pegava o Senhor. Mas ela sabia. E a outra reação que a gente encontra nesse texto, é a reação do sacerdote Eli ao sofrimento de Ana. O sacerdote Eli viu que a Ana estava chorando muito, e ela orava apenas mexendo os lábios, sem sair nenhum som. E por causa disso, Ele pensou que ela estava o quê? O comentário da Bíblia de Genebra, diz uma coisa que me esclareceu bastante a respeito disso. Diz assim, mesmo sendo um sacerdote, Ele não estava familiarizado com o fervor de oração. Ele era o grande responsável por aquele tempo. Mas Ele não estava acostumado a ver uma pessoa se derramando na presença do Senhor. Mesmo com toda a responsabilidade espiritual que Ele carregava, ao ver aquela mulher em profunda oração, Ele não soube reconhecer que ela estava se entregando ao Senhor. Ele julgou que ela estivesse pívida. Imagina quantos sofrimentos essa acusação não trouxe ao coração de Ana, que já estava angustiado o suficiente. E Ele julgou e condenou a situação de Ana, porque Ele se baseou em uma perspectiva superficial. Era só pelo que Ele estava vendo, era o Seu próprio ângulo de visão. E Ele tirou conclusões precipitadas por causa disso. E esse comentário, certamente, periu mais ainda o coração de Ana, que já estava despedaçado pelo Seu próprio Senhor primeiro. Um ensinamento que a reação do sacerdote nos traz é de não seguir esse exemplo. Cada um, irmão, sabe a dor que carrega. Cada um sabe também o seu sofrimento. E nós devemos ser mais sensíveis e solidários à dor do outro. Sem julgamentos ou sem palavras duras. Porque o próprio sofrimento já é um fardo muito grande de se carregar. E isso tem muita relação com o que a gente falou sobre o Kana. E o Kana fez exatamente o oposto disso. Ao invés de ele acusar a Ana de deixá-la pior, ele soltou criar uma situação para que ela se sentisse amada e confortada. Mesmo que o esforço dele não fosse o suficiente para isso. Mas ele teve uma postura muito melhor. E cada um sabe a própria dor e quanto sofrimento está carregando. Só quem está sofrendo é quem consegue dimensionar qual é a carga, o fardo, que está carregando. Quem perdeu um filho sabe o fardo que está carregando. Quem é estéreo sabe o fardo que está carregando. Quem está desempregado sabe o seu fardo. Nós sabemos o quanto aquela dor nos traz peso. E antes de falar alguma coisa, o que a gente precisa fazer é ouvir mais. Talvez se ele tivesse apenas ouvido a Ana, perguntado, o que está acontecendo? Para que ela tivesse uma chance de expor o seu sofrimento. Então, antes de a gente apontar a dor do outro, a gente precisa ser mais solidário. Precisa ouvir a dor do outro. E às vezes a gente só de ouvir já está contribuindo para que aquela pessoa se sinta mais aliviada. E a resposta de Ana ao sacerdote ali, ela foi carregada de muita tristeza, mas foi uma resposta muito verdadeira. Ela pediu que ele não a julgasse como uma mulher vadia, porque ela estava se derramando na presença do Senhor. Foi essa a expressão usada. Ela estava abrindo a sua alma ao Senhor. E ela explicou o sacerdote que de fato estava acontecendo. E aí aquilo esclareceu de fato a ele qual era a verdadeira situação. E ele disse a ela, vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Aí a gente vê que ele realmente entendeu qual era a situação que estava acontecendo. E se solidarizou ao seu sofrimento de Ana. E deu uma palavra de amor, uma palavra de consolo para aquela mulher. E depois disso, quando Ana foi embora, a Bíblia diz que o semblante dela lutou. Ela não estava mais abatida. Mesmo que ela não estivesse sofrendo, mas ela tinha entregado a sua dor ao Senhor. Ela se derramou na presença de Deus, chorou, orou. E quando o sacerdote deu aquela palavra de paz e de consolo, o semblante de Ana mudou. E ela foi embora. E a Bíblia diz inclusive que ela que comeu. Porque aquela bíblia tinha parado de suporcar, de apertar o coração dela. E ela conseguiu respirar. Isso não quer dizer que ela não estava mais sofrendo. Que ela não tinha mais aquela dor. Mas isso quer dizer que ela tinha descansado e que ela tinha colocado aquela dor no altar de Deus. E ela confiou que Deus estava cuidando dela. Que o Senhor estava à frente daquela situação. E ela foi embora. Limpou as lágrimas, se alimentou e mudou o semblante. E é uma experiência maravilhosa para que a gente faça por isso. Gira ao altar do Senhor. Entregar aquela nossa angústia mais profunda do nosso sofrimento. Que às vezes os irmãos nem sabem o que a gente está sentindo. E o Senhor cuida o nosso semblante. Ele enxuga as nossas lágrimas. E a gente tem vontade de comer de novo. De levantar a cabeça e de enfrentar a vida. Sabendo que Deus está à frente de cada situação. Enquanto nós depositamos o nosso sofrimento nas mãos do Senhor. Nós encontramos aquele consolo que a gente estava escutando. A gente não sabe mais como vai ser o dia de amanhã. Mas a gente crê que Deus está conosco. Essa é a grande diferença. Entregar o nosso sofrimento nas mãos do Senhor. Não é saber assim. Olha, Deus vai fazer isso. Vai resolver dessa maneira. Não é isso. É descansar. Que o amanhã está nas mãos de Deus. Porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. E Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. E é por causa disso que nós temos consolo. E não há companhia melhor do que a do nosso Deus. Tanto em momentos de alegria quanto em momentos difíceis. Ele é sempre o nosso melhor amigo. É sempre a nossa melhor companhia. E Ana só me entendendo isso. E buscou a presença de Deus. E encontrou o consolo que precisava. Mesmo sem saber como seria o dia de amanhã. E qual foi a reação de Deus ao sofrimento de Ana? Deus alegou. Ele sempre. Tudo que nós falamos, Deus ouve. Por mais que as vezes a gente pense. Deus está em silêncio. Eu estou orando e Deus não me responde. Mas Deus ouve. E nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada do que acontece está escondido de Deus. Ele é um impresente, um inciente. Ele tudo sabe. Tudo vê. E Ele ouve as nossas corações. Ele recolhe as nossas lágrimas. E Ele sempre tem um colo disponível para nós. E Ana encontrou esse colo. Ela encontrou esse colo. E meio a tanto sofrimento. E depois que Deus a ouviu. Deus a consolou. Se eu fosse perguntar para os irmãos aqui. Quantos têm uma experiência de consolo direto da parte de Deus? Eu acho que todos teriam experiência para vir aqui e contar. Como é bom quando a gente recebe esse consolo diretamente do nosso Deus. Seja através de uma leitura bíblica que a gente faça. De uma pregação que a gente ouve. De um amigo que vem falar conosco. Dos abraços que nós recebemos. Deus sempre é o nosso Senhor. Ele não os deixa sorprendo. E o Salmo 147, 3 é um dos meus versículos preferidos. Que fala sobre o consolo de Deus. E quando os irmãos não tiverem de sofrimento e dor profunda. Lembrem-se desse versículo que diz. Ele cura os que têm o coração partido. E trata dos seus experimentos. Deus se importa com o nosso coração partido. E Ele cura. Ele trata das nossas dores. E não é um pouco quando a gente precisa tratar dos nossos experimentos. Mas é o consolo de Deus. Que está chegando na nossa vida. Que trazendo cura. E Deus também respondeu a oração de Ana. Ele não só ouviu e a consolou. Ele também respondeu. Por que Deus abriu a matriz de Ana? Como a expressão se usa. Porque Ele tinha um propósito especial. Para esse primeiro filho de Ana e Ana. Então por isso Ele concedeu a essa mulher. A possibilidade de gerar um filho. E qual foi o final dessa história? Se os irmãos quiserem ler com mais idades. Leiam o livro de 1 Samuel. O capítulo 1. E eu vou resolver para os irmãos o que aconteceu. Ana de fato engravidou. E gerou seu primeiro filho. Que se chamou Samuel. Ana cumpriu seu voto. Eu lembro que não era só gerar um filho. Ela tinha prometido ao Senhor. Que entregaria o seu primeiro filho. Então ela entregou ao Senhor. Depois que Samuel desmarrou. Ela levou até o tabernáculo. Para que ele fosse criar. Junto ao sacerdote ali. Aquele homem que havia dado aquela palavra de consolo a ela. E depois desses anos de angústia. Depois que Ana teve Samuel. Ela teve outros filhos e filhas sim. Mas ela nunca se esqueceu de Samuel. Ela continuou indo ao templo. E a língua diz que ela todos os anos. Ela fazia uma túnica. Um casaco especial. Um vestimento especial. E levava o seu filho amado. Que era o filho daquela promessa. Daquela experiência de sofrimento. E de consolo. E de resposta de oração. Desde depois de ela ter várias filosofias. E Samuel tinha uma história especial. E Ana tinha um testemunho para contar. Sobre aquilo que havia acontecido. E Samuel. Ele se tornou um grande homem de Deus. Ele foi profeta. E foi o último juiz de Israel. Depois dele começou o templo dos reis. Ele ungiu. Os reis seguintes. E Samuel. Tem histórias muito bonitas na Bíblia. E eu penso que tudo isso aconteceu. Porque aquela mulher. Ele entregou o sofrimento dela. Nas mãos do Senhor. Ela não sofreu sozinha. Ela não se tornou amarga. Ela buscou a presença de Deus. Para que a amargura dela fosse tratada pelo Senhor. E para que o Senhor a respondesse. Nesse caso. Deus deu a ela o filho. Mas existem alguns sofrimentos na nossa vida. Que a resposta do Senhor é não. Nem sempre vai acontecer. Do Samuel ser gerado. Mas Deus tem consolo. E o que nós sabemos. A certeza que invade o nosso coração. É que mais importante do que o sim ou não. Ou o talvez de Deus. É o consolo. Que aquela paz é mais que o suficiente. Para que a gente se sinta plena. Para que a vida seja de fato feliz. Uma vez. Mesmo que a resposta não tenha sido. A que a gente pediu. A gente recebe algo muito melhor. Que é a paz do nosso Deus. O consolo dele dentro do nosso coração. Tratando a gente. E isso nos leva a caminhar de volta. A enxugar as lágrimas. A comer. E a enfrentar a vida outra vez. E a Bíblia nos tem. Ela tem muitas passagens. Ela fala sobre o consolo que Deus dá. Aos seus céus. Ela nos apresenta muitos versículos especiais. E um dos meus preferidos. É o Salmo 23. O Salmo 23 todo. É um grande conforto. Quando a gente está em um momento de Deus. Acho que todos os irmãos. Já tiveram aquele momento de angústia profunda. Em que só o Salmo 23. Sendo recitado. Em forma de oração. Trazia a fava. A água. E o versículo 4. No Salmo 23. Diz assim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal a culpa. Porque tu estás comigo. A tua vara. O teu cajado. Me consola. Existe um livro. Que é esse livro aqui. Aliviando a Bagagem. Do Max Lucado. Que eu recomendo muito para os irmãos. Ele é um estudo. Bem detalhado. No Salmo 23. Todas as vezes que eu. Tenho. Algum amigo. Alguma pessoa. Próxima a mim. Que está passando por um grande sofrimento. É esse livro que eu dou. De todos os que eu li. Sofrimento. Sobre consolo. Não é para ficar. Questionando. Porque. Sabe. A pessoa que está sofrendo. Ela não quer. Ser questionada. Ou algo assim. Ela quer consolo de Deus. E é nele. Que nós vamos encontrar consolo. E esse livro. É maravilhoso. Porque. É o Salmo 23. Sendo estudado. Versículo a versículo. E assim. Deus vai falando ao nosso coração. Vai trazendo consolo. E é um trecho desse livro. Que eu gostaria de compartilhar. Com os irmãos. Que é uma história. Especial. Sobre o Salmo 23. Salmo 23. O bom pastor está com você. O meu dedo. O dedo mínimo. O dedo mínimo. Representava a palavra O. O anuar. Representava a palavra Senhor. O médio. O indicador. Meu. E o polegar. Pastor. E ele pedia. Para que cada soldado escrevesse o versículo na palma da mão. E o repetisse sempre que precisasse de força. O capelão. Dava ênfase em especial. A mensagem do dedo indicador. Meu. Meu pastor. Ele recordava aos soldados. E Deus é um pastor pessoal. Com uma missão pessoal. Levá-los ao ar. E sem trânsito. As palavras do capelão alcançaram algo? Bem. Na vida de um homem sim. Após uma batalha. Um jovem soldado. Peraixado morto. E sua mão direita. Agarrada ao indicador da esquerda. O Senhor é meu pastor. Um pastor pessoal. Que se interessa. Pelos meus sofrimentos. Pelos seus sofrimentos. Há também um outro trecho da Bíblia muito bonito. Que fala sobre isso. 2 Coríntios 1, versos de 3 a 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias. E Deus de toda a consolação. Que nos consola em todas as nossas tribulações. Para que com a consolação que recebemos de Deus. Possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quando a gente recebe o consolo de Deus. É tão especial. Que a gente tem o privilégio de compartilhar esse consolo. E consolar outras pessoas. Quando uma pessoa passa por uma tragédia muito grande. Um trauma muito grande. E recebe esse consolo do Senhor. Ela se torna tão cheia daquela paz. Que ela automaticamente compartilha com as pessoas. E alguns dos outros corações. Que também estão sofrendo. Então quando Deus derramar consolo sobre a nossa vida. Temos que nos lembrar. Que muitas outras pessoas ainda estão em sofrimento. Nós precisamos compartilhar esse consolo. Para que a paz de Deus alcance o coração. Daqueles que ainda estão. Em momentos de tanta dor. E por fim João 16. Versículo 33. Diz. Palavras do próprio Jesus. Eu lhes disse essas coisas. Para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa palavra mais especial de consolo que a gente poderia ter. É o próprio Jesus. Dizendo que sim. Nós vamos passar por aflições. Diferente do que está sendo pregado a história. De que você vai parar de sofrer. Ao receber Jesus como seu Salvador. Não é isso que o próprio Jesus diz. Ele diz que nós teremos as aflições. Mas que é para a gente ter o que? Um bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. Indiferente das coisas que acontecem nessa terra. A vitória que nós temos é a vitória espiritual. Que é Jesus reinando em nós. E eu queria terminar contando uma história para os irmãos. De alguém que tem diariamente vencido as aflições. E tem encontrado consolo de Deus. Eu tenho uma amiga muito querida. Que ela sofre de uma doença crônica. E é muito oficiante. Porque ela tem muitas dores físicas. E essas dores chegam a ser incapacitantes. Então a maioria das pessoas que tem essa mesma doença que ela. Param de estudar. Ficam em casa. E chegam ao óbito muito cedo. Inclusive. E ela é muito jovem. Alguns anos a mais que eu apenas. E ela é diferente. Há mais ou menos dois anos atrás. Ela aceitou Jesus. Por intermédio da minha irmã. E se tornou uma pessoa. Que aos olhos dos outros. Ninguém consegue explicar. De onde vem aquele consolo que ela recebe. As dores delas são intensas. Diárias. Sem intervalos. Sem intervalos. E ela consegue estudar. Trabalhar. Ela se esforça muito. E é um esforço que eu sei que é sobrenatural. É o consolo de Deus no coração. Encorajando. Para que ela continue seguindo. E um dia. Ela estava muito angustiada. E ela me ligou. Na noite. E eu já estava deitada. E ela falou assim. Jaique. Eu sempre a vi como uma pessoa muito forte. Então aquela ligação me assustou um pouco. Ela falou. Jaique. Eu não aguento mais. Por que que essa dor é toda para mim? Eu que sirvo a Jesus. Por que ficou para mim essa dor? E tantas outras pessoas. Que inclusive não servem a Jesus. Recebem a cura. E eu falei. Amiga. Eu não tenho a palavra para te dizer. Mas a cura que você recebeu. Quando você recebeu Jesus como seu salvador. É muito maior. Do que a cura física. E eu sei que é o consolo do Senhor no seu coração. Que te dá forças para continuar. Naquela noite a gente conversou mais um pouco. E eu falei para ela. Que ela não tinha as palavras nas atas. Para consolar a dor física que ela sentia. Mas que eu sabia que a dor daquelas pessoas. Que mesmo recebendo a cura física. Iria para o inferno. Era muito pior. Então que ela tinha a cura da alma. Que era a cura mais preciosa. E que por causa disso. Ela tinha o consolo. O consolo do Senhor. E a gente riu. Brincou mais um pouco. E a gente terminou a conversa. Falando que a gente ia orar. Para que Deus desse férias da dor. Para que ela tivesse algum tempo de descanso. E de renovo. E Deus tem feito isso na vida dela. Ela se sente renovada em alguns dias. E consegue seguir. De uma maneira melhor. E é esse Deus. A quem nós servimos. Deus que nos traz consolo em meio às tribulações. E que a gente possa ter sempre essa certeza. Que em meio às nossas histórias de sofrimento. Nós encontramos consolo no nosso Deus. Deus nos abençoe.